Você já imaginou como que seria a vida hoje, nesse tempo de pandemia, sem o YouTube? Com certeza, essa plataforma se tornou a principal reprodutora de vídeos mundial e eu vou falar pra vocês como que foi a história do YouTube, como que o YouTube se tornou o principal player de vídeos do mundo. Quer saber essa história? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós temos aqui mais um episódio do nosso TBTec, o nosso TBT de tecnologia, onde a gente conta a história de um aparelho nostálgico ou a história aí de um site ou alguma coisa nesse estilo, coisas de tecnologia antiga que eu sei que muita gente gosta. E hoje, o escolhido da vez foi o YouTube, que é onde eu estou, é onde eu vos falo, onde a maioria das pessoas consomem conteúdo hoje, tá? Então eu vou contar a história do YouTube desde o princípio, lá no ano de 2005 até hoje, como que essa plataforma cresceu e se tornou o que é. Se você for aquela pessoa que adora tecnologia, gosta de ficar por dentro desse mundo, já desce aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque aqui a gente tem um vídeo de tecnologia todo santo dia. E o TBTec, que é esse quadro aqui que eu mostro curiosidades tecnológicas antigas, vai uma vez na semana, toda quinta-feira, beleza? Começando aqui primeiramente pela explicação do que significa o nome YouTube. O que significa YouTube? YouTube é a junção de duas palavras, né? A palavra you, que em inglês é você, e tube. Tube lá nos Estados Unidos era uma gíria pra televisão, aqueles televisores antigos que eram de tubo, né? Aquelas televisões lá enormes, né? Então, YouTube, você na TV. Olha, o nome já era sugestivo do que a plataforma acabou se tornando. E o início do YouTube se deu lá no ano de 2005, em 14 de fevereiro de 2005, quando o trio Shad Howley, Steve Sheen e Gil Adquiren se uniram pra criar essa plataforma. Naquele mesmo dia, eles registraram o domínio, né, na internet de youtube.com. Esses três caras se conheceram quando trabalhavam no PayPal, lá naquela época, e saíram com dinheiro no bolso, lá, quando o eBay comprou esse sistema de pagamentos. Então, eles tinham uma graninha no bolso e resolveram criar essa plataforma de vídeos, né? Que naquela época era bem arcaico, bem estranhinho, mas que hoje em dia a gente não consegue viver sem. E vocês têm noção de qual foi o primeiro vídeo postado na plataforma YouTube? Pessoal, o primeiro vídeo postado no YouTube foi um vídeo de um dos próprios criadores aí da plataforma. Que é o vídeo aí do Karen fazendo um vlog no zoológico. E o título do vídeo é mais ou menos eu no zoológico. Existem algumas controvérsias sobre essa questão de esse ser ou não ser o primeiro vídeo do YouTube. Inclusive, tem um vídeo do Você Sabia falando que muito provavelmente não é. Mostrando ali outros vídeos que entraram de teste, mas obviamente, né, pessoal, antes de postar um vídeo aí no YouTube pra selar o primeiro vídeo, obviamente eles fizeram os testes, né? Então, eu considero esse vídeo do Karen, lá daquela época, né, um vídeo com 18 segundos dele no zoológico, sim como o primeiro vídeo do YouTube. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Antes do YouTube, pra um vídeo viralizar, era muito difícil. Normalmente, esses vídeos viralizavam aí em fóruns, né, como é o caso do Reddit, entre outros fóruns obscuros, né, que era meio que difícil. E também pelo compartilhamento de pessoa por pessoa. E pra quem viveu naquela época, lembra que o compartilhamento era através de Bluetooth ou através de infravermelho, uma parada que demorava muito, pessoal. Eu lembro, inclusive, de um vídeo que foi viral antes do YouTube, que foi aquele vídeo do caso do Lambizame. Vocês lembram do caso do... Mano, era muito engraçado aquele vídeo. Esse caso se chama o Lambizame. Quem não sabe, o Lambizame é aquele homem que nas noites de lua cheia se transforma. O corpo dele se enche de pelo, igual Tony Ramos. E com a chegada do YouTube, com a chegada da plataforma, houve também um estilo de viralização que acabou acontecendo. O YouTube passou a se tornar um local de viralizar vídeos. E as empresas que não eram bobas nem nada, também pegaram esse hype. E um vídeo que viralizou aí uma campanha da Nike com o Ronaldinho Gaúcho, é aquele que ele chutava a bola várias vezes no travessão. Vocês lembram de como que era aquele vídeo? Ele chutava a bola, batia no travessão, voltava no peito dele, ele matava, chutava de novo. Então aí deu-se início a uma nova forma de viralização dos vídeos. A partir daí, o YouTube começou a deslanchar. Porque o que acontecia? A galera compartilhava, né? Pegava o vídeo, pegava o link, acabou se tornando uma forma fácil de compartilhar o vídeo sem ter que compartilhar o arquivo em si. E já no seu primeiro ano de estreia, o YouTube tinha mais ou menos 200 mil usuários. 200 mil usuários ativos, que tinham aí uma visualização de mais ou menos 2 milhões de visualizações por dia. Hoje em dia é um número que é nada, né? Hoje em dia, para o que o YouTube se tornou, é nada. Tem canais hoje em dia que fazem aí 2 milhões de visualizações, 200 mil usuários. Hoje o meu canal tem 110 mil inscritos. Para vocês terem noção de como era pequeno e de como essa plataforma se tornou gigante. Outro ponto também que limitava, ou talvez que pode ter sido um ponto positivo, é que a plataforma tinha um limite para upload de apenas 100 megabytes. Então o vídeo, ou ele tinha que ter uma qualidade horrível para ser maior ou um vídeo mais curto. Como vocês veem aí agora nesses aplicativos de vídeo curto, que estão aí tentando competir com o YouTube, então naquela época o YouTube limitava, o que na minha opinião fez surgir mais vídeos virais, mais vídeos curtos, que acabam viralizando de uma forma mais rápida. E durante a história do YouTube, nós tivemos aí diversas modificações no seu layout, tá? Todo ano, todo mês, os caras do YouTube faziam ali alguma modificação. Como é o caso, por exemplo, de apresentar novas ferramentas. Antes, quem é aí do YouTube daquela época, lembra que você tinha ali o search lá em cima e tinha alguns vídeos ali mais ou menos indicados. E você tinha ali algumas categorias que você podia navegar. Outra parada que era bacana é que o sistema de avaliação era através de estrelas. Você podia dar de uma a cinco estrelas pra um vídeo. Não era igual agora que a gente tem comentário, que a gente tem like e mais um monte de coisa. Então naquela época era tudo muito diferente do que é hoje e o YouTube foi melhorando. Hoje o pessoal reclama, né, que o YouTube muda isso, muda aquilo, muda aquilo outro, mas pra mim o YouTube sempre mudou. Ele nunca parou de mudar. Você lembra do YouTube daquela época, lá de 2005, 2006, 2007, aquele YouTube raiz mesmo? Você viveu essa época? Deixa aqui no campo dos comentários do que você tem saudade daquela época ou do que você achava muito ruim. Deixa aqui nos comentários pra gente bater esse papo. A primeira sede do YouTube foi na Califórnia, em San Mateo, e ficava na parte de cima de uma pizzaria. Pra vocês verem como que esses negócios, né, que começam na garagem, começam na pizzaria, igual a Apple, né, igual... Tem várias histórias, né, vários cases de sucesso, como é o caso também da Microsoft. Tudo começou em garagem, nesse caso deles era na parte de cima de uma pizzaria. E lá nesse ano de 2005 ainda, eles começaram a ter muitos gastos, principalmente com servidor. Servidor e banda de hospedagem, né, porque como tinha muito upload, eles tinham que contratar ali, sempre tá contratando uma banda pra armazenar esses vídeos. E também foi em 2005 que eles abriram o capital da empresa pra ter investidores, tá? Naquela época eles já abriram o capital pra ter investidores, porém, na cabeça deles, o YouTube seria mais uma plataforma de divulgar vídeos, né, uma plataforma, digamos assim, de você mandar um vídeo privado. Ah, eu quero que a minha família veja um vídeo. Vou upar esse vídeo e vou mandar o link pra eles, tá? A ideia deles era essa a princípio. Porém, no ano de 2006, o YouTube se tornou uma sensação fenomenal. E aí várias empresas da tecnologia cresceram, botaram um olhão desse tamanho no YouTube e uma delas, obviamente, é o Google. E o Google o que que fez? Comprou YouTube, pessoal. Essa compra aconteceu em janeiro de 2006 e o YouTube foi comprado pela bagatela de 1.65 bilhão de dólares. Grana pra caramba! E a equipe original foi mantida e o site opera até hoje quase de forma independente, pessoal. Além do YouTube, o Yahoo, a Microsoft e a empresa dona da MySpace tiveram ofertas recusadas. Eu acho que o Google tava com mais grana pra poder tancar essa compra e aconteceu a compra e o YouTube, eu acho, que se tornou o que é hoje por conta do Google ter comprado. Se o Google não tivesse comprado, o YouTube não era o que é hoje e também o Google não seria o que é hoje se não fosse o YouTube. E no ano de 2007, nós tivemos o primeiro YouTube Awards, que era aí um Oscar do YouTube, né? O YouTube pegou aí os principais vídeos da plataforma e deu aí um troféu, deu um prêmio pra eles pra destacar ainda mais, né? Esses produtores de conteúdo e em 2007 veio aí a consolidação real da plataforma. Aí o YouTube começa a pensar em ganhar dinheiro, ó. Não ganhava dinheiro até então. E fazendo os criadores também faturar. Então no ano de 2007 foi criado o programa de parceiros e também o programa de Contente ID de direitos autorais. Ou seja, em 2007 nós já tínhamos aí clipes de música que podiam rodar e esse cara, esse artista ia ganhar uma grana e também os caras que tinham canal no YouTube começaram a ganhar uma graninha com a produção de conteúdo que é também, na minha opinião, outro ponto muito forte da plataforma. Hoje o YouTube é o que é porque a gente ganha dinheiro, pessoal. Então eu tô ganhando dinheiro pra produzir vídeo aqui, então eu fico feliz. Eu fico feliz, eu produzo mais e assim esse barco foi tocando. O ano de 2008 foi marcado aí pelo surgimento da versão mobile do site. Ou seja, o primeiro aplicativo do YouTube foi lançado lá em 2018. Lembrando que o primeiro smartphone mesmo foi lançado em 2007 que foi o iPhone. Em 2008 nós tivemos o iPhone 3G que já podia colocar aplicativos e outra parada e outra evolução foi o fato do site poder hospedar vídeos de até 480p. Não é nem HD, isso aqui é VGA, pessoal. Lembra? Então em 2008 o YouTube tinha qualidade em VGA. No ano de 2009 nós tivemos uma evolução pra HD, né? Tivemos a evolução da qualidade dos vídeos pra uma qualidade melhor que naquela época era o que a gente conseguia filmar também e o YouTube passou a ter um bilhão de visualizações por dia. É quase 500 vezes mais do que no ano anterior, tá? Quase mil vezes mais, digamos assim, do que no ano anterior. Então tinha um bilhão por dia. E outra parada que o YouTube colocou também em 2009 foi o like. Like, 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 pessoal. Inclusive deixa o like nesse vídeo aqui se você estiver gostando dele, tá? O YouTube colocou ali o like pra o consumidor do conteúdo poder avaliar e falar se tá gostando ou se não tá gostando aí da qualidade do vídeo. E uma coisa bem engraçada do YouTube que hoje praticamente todo mundo quer utilizar que eram os vídeos ao vivo só foram lançados lá em 2011. Só em 2011 que o YouTube passou a fazer os vídeos ao vivo que acabou que não pegou tanto assim, né? A galera parece que não gosta tanto de fazer live no YouTube. Acho que o YouTube tentou fazer viu que dava viu que não dava aí voltou atrás e não divulga tanto live hoje em dia como era naquela época. Agora eu vou trazer uma informação pra vocês aqui que se você tava se sentindo velho até agora agora você vai se sentir velho de verdade. No ano de 2012 nós tivemos um sucesso monstruoso estrondoso que praticamente quebrou a internet que foi o Ganga Style Ganga Style foi o vídeo arrebatador primeiro vídeo do YouTube a alcançar um bilhão de visualizações e também o primeiro vídeo do YouTube a alcançar dois bilhões de visualizações e esse vídeo pessoal simplesmente quebrou o contador do YouTube o YouTube ficou completamente bugado porque ele não tava preparado pra ter um contador tão alto o contador que chegava na casa 12 bilhões na hora que chegou nos bilhões eu acho que zerou não lembro o que aconteceu mas cara foi um fenômeno e também em 2012 nós tivemos aí o lançamento do site como a gente conhece né bem próximo do que a gente conhece hoje com a versão mais parecida do que a versão mobile uma versão mais intuitiva eu diria e a galera também torceu o bico naquela época obviamente né a gente gosta de reclamar e você viu o vídeo do Gangnam Style quantas vezes eu particularmente vi esse vídeo um milhão de vezes cara eu vi esse vídeo praticamente todos os anos do dia eu gostava de entrar lá também pra ver quantas visualizações o vídeo tinha enfim eu gostava bastante de fazer isso daí também do ano de 2012 o YouTube passou a mostrar pra gente passou a mostrar ali na página inicial vídeos que tinham um pouco mais de tempo de visualização não mais visualizações porque esse Gangnam Style deu uma loucura deu uma quebrada no YouTube eles mudaram o algoritmo daí passou a se mostrar vídeos que a galera ficava mais tempo vendo vídeos com mais qualidade teoricamente e o YouTube não parou de inovar no ano de 2014 ela passou a liberar os vídeos com 60 FPS que também é uma parada que a galera não usa muito eu particularmente gravo em 24 FPS que eu acho mais bonito e o YouTube também liberou a tecnologia 360 que naquela época era o novo 3D todo mundo ai 360 360 quero gravar em 360 quero lançar em 360 a galera ficou louca com essas tecnologias mas foram duas coisinhas que acabaram não vingando então em 2014 o YouTube lançou a plataforma YouTube Red que depois virou o YouTube Premium também tivemos aquela plataforma do YouTube que é YouTube Originals o YouTube teve diversas vertentes desde esse ano até então eu sei que atualmente o YouTube é simplesmente o maior player de vídeo do mundo não tem nenhum player de vídeo que chega perto do que o YouTube tem muito possivelmente pelo fato do YouTube ter esses vídeos longos igual esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês contando a história de alguma coisa tem muito vídeo de tutorial as vezes a pessoa quer fazer um bolo ai como que faz um bolo corre lá no YouTube então o YouTube tem uma base de dados enorme desde o princípio até agora o ano de 2020 2021 porém o YouTube fez uma mudança recente agora bem recente mesmo que foi a implementação dos vídeos curtos acho que ano esse ano o YouTube implementou os vídeos curtos para tentar bater de frente com outros aplicativos de vídeos curtos porém eu não acho que é uma parada que vai virar sinceramente eu acho que o YouTube é sim essa plataforma de vídeos longos essa plataforma que a gente conhece que a gente entra no YouTube para ver coisas para aprender coisas eu não sei você eu particularmente quando entro no YouTube entro para ver um vídeo longo entro para aprender alguma coisa e é o que eu normalmente faço todo santo dia eu tenho certeza que se não fosse o YouTube a gente muito provavelmente não teria conhecido vários memes muito engraçados como é o caso da música do Sub-Zero então desde pequeno escolho sempre Sub-Zero 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 não teríamos conhecido Jeremias muito louco não teríamos conhecido não teríamos conhecido o Morre Diabo não teríamos conhecido o Sanduíche entre um milhão de coisas como é o caso também aqui no Brasil da Rap eu apresento agora o meu mano troll fez cê manja de zoeira coitado novato na arte da trollagem camaradeu esculacho rap dos memes do Cauê Moura ó temos o rap dos memes temos ali eu sou um 337 eu conquistei com esforço o respeito dos irmãos serem Pokémon Red cancelei a evolução meu Charminha um tapa transformando em ch... também do Cauê Moura temos o canal Nostalgia temos o canal Você Sabia né cara surreal o que o YouTube se tornou e eu particularmente sou muito grato por essa plataforma ter mudado a minha vida hoje eu vivo graças ao YouTube espero que essa plataforma continue boa e continue próspera por muitos anos e aí me fala aqui no campo dos comentários o que você gosta mais de ver no YouTube me fala também se você quer ver outra história sendo contada aqui aqui no TBtec quer alguma história aí de alguma empresa antiga que a Microsoft ou qualquer outra empresa dessa deixa aqui no campo dos comentários e se você quiser trocar uma ideia um pouquinho mais rápido mais próximo comigo me segue lá no Instagram que lá eu dou várias dicas de tecnologia e também respondo vocês nos comentários então o TBtec de hoje basicamente foi esse eu espero que vocês tenham gostado é isso aí muito obrigado e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti